E nos Estados Unidos, a maioria das pessoas tem optado pelo trabalho remoto, diferente no Brasil, onde o modelo híbrido deve ser a marca de 2022. O nosso comentarista de business, Bruno Mayer, explica essa diferença de cenário. Acompanhem. E como fica o modelo de trabalho em 2022? Até poucos meses atrás, uma questão rondava milhares de empresas. Com a massa de funcionários vacinada, como será o retorno de todos? Muitas companhias tendiam a adotar o formato híbrido de trabalho, alternando dias nos escritórios e outros em home office. O presidente da Amazon chegou a enviar um e-mail dizendo que as equipes poderiam decidir quantos dias devem trabalhar no escritório por semana. Pois acaba de sair uma pesquisa que mostra que cerca de 20 milhões de executivos com altos salários da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, não voltarão mais aos escritórios este ano. A tendência do remoto para empregos bem remunerados deve acelerar nos Estados Unidos, o que é um desafio para muitas autoridades municipais que desejam que essa massa de funcionários voltem aos escritórios para movimentar a economia das cidades. De acordo com a pesquisa do site de carreiras Laders Inc., mais de 25% dos profissionais da América do Norte, com bons salários, vão trabalhar remotamente até o fim deste ano. No Brasil, essa realidade deve ser bem menos acentuada. O novo chefe da operação brasileira do WeWork, maior empresa de co-working do mundo, Felipe Riso, disse que o modelo de trabalho híbrido veio para ficar. Riso diz que o perfil de quem contrata co-working se alterou e se expandiu no Brasil. Além das startups e de muitos empreendedores, agora tem grandes empresas que deixaram seus caros espaços e contrataram co-working para determinados dias da semana ou apenas para reuniões mais importantes. Tchau, tchau.